Olha ele pro céu! Salve galera! Desmarque na área! Beleza! Sei lá! A vontade de rir é grande, mas a de rir é mais... Como cê já viu no título aí, cês tão vendo aqui, nós tamo aqui finalmente na pista de motocosta aí, o meu parceiro Wesley. Xavi! O canal dele tá aqui na descrição, o link do Instagram também já dá aquela força lá, beleza? Respeita, caralho! Acabamos de arrancar os escapes das naves ó, tá só o cano, olha aqui a 150 pra cê ver como é que tá. Só o cano, liga, liga! Calma, cê é doido! Vê que colocou pra baixo ali, tá só o poeirão subindo. A 99 também deixamos só o cano, que nem da última vez. Agora vamos fazer o quê? Agora vamos andar aqui na pista, porque nós chegamos aqui, só fizemos aqui a desmontagem das motos. Vamos andar aqui, vamos conhecer a pista, pra depois nós meter o louco, fazer um peguinha de motocross, tentar dar umas rampadas. e cês acompanha com nós. Deixa o seu like, se inscreve no canal e bora! Cara, caralho! Cê quer ver essa porra, véi? Rapaziada, tamo aqui conhecendo a pista. E é grau, papai! A primeira rampa, vamos subir na moral pra nós conhecerem, entendeu? Aqui ó, vem na moral, vem na moral! Tem que ser na moral! Tem que ser na moral, pô! Vamos conhecer a pista tudinho, pra depois nós voltarmos metendo o louco, fechou? Pronto, rapaziada! Agora tá eu e o Oz aqui, vamos pegar aqui, fazendo o percurso aqui no peguinha. Acobidamos de fazer uma volta na pista todinha e parar aqui. Vamos ver quem vai chegar primeiro, vamos ver o que que vai acontecer. Fechou? 3, 2, 1, bora! Tá louco, véi! Olha aí indo pro chão! Caralho, moleque! Ué, já levou o capote ali, eu tô cabrendo agora de eu tomar o capote também. Uuuuh! Tô comendo porreira, véi! Na porra! Na porra! Ê! Deu ruim, rapaziada! Deu ruim! Deu ruim! Caralho, véi! Eu bati ali na rampa ali e os tribos foi pra casa do caralho! É foda! Quebrou o farol! Eu... Eu... Eu rompei lá, véi! Sem querer! Eu soltei a embreagem sem querer! Deu uma entortada nos tribos e quebrou o farol! Puta merda! Aí é foda aí, rapaziada! Eu tava cabrendo, até falei pro Edson, eu tô com medo de rampar e entortar os tribos! Música É dor, tem que lá morar, pra não quebrar o resto da rua! Eita porra! Entortou de novo Caralho, merda Nossa Eu caí lá, velho, entortou de novo o bagulho Eu caí lá, entortou o bagulho de novo Tá com o caralho, mesmo Caí, pô É, rapaziada Vamos finalizar por aqui, porque não tá dando certo Esse vídeo não, velho Cês é doido Sei que cês viu aí, ó Olha os tribo de novo, como é que tá, só o caralho Cês é doido, eu levei o capote lá Primeiro eu rampei e quebrei o farol da moto Olha aí como é que tá a moto Toda arregaçada, sem farol Aí agora, olha os tribo, como é que tá Já entortou de novo, agora vou ter que arrancar de novo Desentortar Ainda bem que tem uns bagulho aqui Vamos finalizar esse vídeo por aqui Depois nós vamos voltar aqui com a moto Pra poder fazer isso aqui mesmo Nem que eu tenha que depenar essa moto Ou uma outra moto Mas se for um vídeozão, cês viu aí que deu ruim esse vídeo Mas quem sabe depois nós volta aí de novo Pra fazer a continuação, fechou? Tamo junto e é nóis Se inscreve, deixa o seu like Segue lá no Instagram Valeu, valeu, fui! Esse é por trás dos bastidores O motocross não deu muito bom não Tchau, mano